Bom salve, família! Tamo hoje aqui pra trazer mais um react pesado, react que vocês pediram muito, som do Krauk, Eurotrip 2, tudo ou nada Bora ver como é que tá esse som aí, todo mundo já falou que o bagulho tá polêmico e tudo mais Então, já tá ligado, se você quer divulgar no maior canal de trap do Brasil, que é o canal Marcos Zanis Chama lá no e-mail marcoszans, contato.com.br ou no site, na verdade é esse mesmo Ou no site marcoszans.com ou .com.br, o tanto que você faz, você chama lá Bora ver como é que tá esse som aí, muita gente pediu pra gente reagir E mano, fecha seu react, fecha seu story, sua divulgação Lá, mais de um milhão no Instagram e quase um milhão e meio aqui no YouTube, demorou? Vamos ver como é que tá esse som, cola com o nós Vamos ver como é que tá a parada, se já tá ligado, papai Krauk Eurotrip 2, bora ver como é que tá o bagulho Bora ver Mitizinho tá como? Cê é louco, o clipão já dá pra ver que tá profício, hein? Cê é louco Vai, Bizinho como? Os humanos que pulam na bala por mim Mesmo o fundamento não importa a quebrada Nós que não pode rar Eu empilho notas, eu penduro quatro Carai, tá em visão da monstra, hein? Carai, é pesado, mano Tô voando alto, vou pro infinito, mais longe que o buzz Sou diferente, o que eu trago comigo é o que me faz de alvo The last of us Precisei só de uma chance Pra fugir do inferno Já vocês, se tivessem três Errava as três Igual palermo Carai, é pesado, mano E que bom que cês tão percebendo Nesse jogo cês são bote Por isso eu nem perco meu tempo Um futuro brilhante Me espera, me espera Flow chave mestra Abrindo portas, mentes e pernas Vejo alguns nãos bagando meu ovo Que há um ano atrás me tirava Mas tudo bem, eu não guardo rancor Bem-vindo ao fã-clube que cê criticava Carai, pesado, hein? Gastou onda, hein? Toda música sou foda Toda filhinha Então vamos falar do Matheus Vamos falar do Matheus Que por ironia tinha nome Bíblia Que foi entrega pro porco fariseu Carai Grande o Matheus Grande o Matheus Muita humildade Simplicidade Mas minha vontade era Blah, blah, blah Se passam dias Se passam anos E aumenta os indícios Mais uma ágata Outro Matheus Mais um Marcos Vinícius Carai, é pesado, hein, mano? A gente chora Mas todo dia é isso E a mídia lucra com o choro das mães Tamo no precipício Que o JRPG-19 No seu aniversário Saiu no peão de moto Mas trombou de cara com os copos E as velas do bolo foram pro velório Caraca Mais um preto morto O Estado descarrega o ódio Caso arquivado Mais um favelado Que não teve a chance do pódio Carai, pesado, mano Foca nossa vida numa corda bamba Igual slackline SP Virou Palestina Suzano Virou Columbine E eu venci De joelhos agradeço por estar aqui Hoje o que eu tenho é de seguidores É cem vezes a cidade que eu nasci Yeah Conheço alguns manos Se é louco, o bagulho ficou avançado, hein, mano? Conheço alguns manos que pulam na bala Por mim Mesmo o fundamento não importa a quebrada Nós que não pode Pesado demais, hein, mano? Conheço alguns manos no tudo ou nada Conheço alguns manos que pulam na bala Por mim Mesmo o fundamento não importa a quebrada Nós que não pode Pesado, cê é louco Eurotrip foi uma resposta ao ataque de alguns MCs Eurotrip 2 foi um ataque a quem esses MCs iriam ter atacado Caraca E o 3? Pesado, hein, mano? Pode crer É isso, né? Então, vamos comentar pra vocês aí o que a gente achou de Eurotrip 2 Tudo ou nada Cola com nós Rapaziada, bora passar a visão pra vocês Confesso Achei que Eurotrip 2 seria um ataque pra outros MCs Mas na verdade foi um ataque à sociedade em si Em geral, né, mano? A mídia e tudo mais E tudo o que tem acontecido em relacionado aí Aos contextos de preconceito, racismo e coisas do tipo E realmente, Krauk impressionou todo mundo com essa resposta aí Para o, vamos dizer assim, que é a sociedade em geral, tá ligado? O álbum dele parece que vai chamar Wall-E, né? 90% 99% já pronto E, mano, cê é louco, mano Pesado demais Curtir pra caralho a vibe do som Uma vibe mais sentimental Acho que esses sons aí que o Krauk tem criado Uma vibe mais sentimental Um beat com piano e coisa tipo Tem dado muito certo e tem encaixado muito o artista Acho que realmente é um som que ele tem muito a crescer Tá ligado? Então, parabéns ao Krauk, todos envolvidos nesse trabalho Deixa eu ver a ficha técnica O beat pelo Black Bonio E a direção aí pelo Peverale, tá ligado? Peverale Produções Olha, ficou pesado Curti muito, mano Vamos fortalecer o corre dele pesado Daquele Naipon, família Clica aí no primeiro link E já comenta lá que veio por nós, demorou? Mas é isso, rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou, já tá ligado Se inscreve no canal Ativa o sininho pra receber as notificações Quando eu soltar aquele vídeo Não deixe de me seguir nas redes sociais O primeiro link na descrição É o meu contato pra divulgação Se você quiser fazer seu react, stories e coisa tipo Chama a gente lá no e-mail Marcosense, contato ArrobaGmail.com Confesse seu trampo com a gente E é nóis, família Tamo junto, é nóis E até o próximo vídeo